Caralho! Buscar o nome dele aí, porta! O nome dele é Abreia, o nome de Guerreiro é Abreia! Aí é isso que é, né? Tá brava, amor! Abreia! 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 É só uma dança, só? Na da casa é só pra ver na casa! Aí vai né né! Que arremata gente!? Agora é a próxima semana! Olha só o Guilherme do passado! Olha a malta! Deixa eu dormir? Ae! 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 Se ativa até o alto, ponto alto! Matireil! Obrigado!